Bom dia, a nossa obra aqui está em todo vapor, estamos invernizando aqui as portas, temos uma mão de lixa, depois que a gente lixou, passou o selador, depois que passar o selador dá mais uma lixada e em seguida vem com verniz e pulou, no caso duas mãos, que foi dado duas mãos, certo? Aqui já está pronto. Aí no canal pessoal, eu tenho um vídeo aí, uma parte de trabalho comigo, ele inverniza na alana de agudão, certo? E aqui nós estamos invernizando aqui na pistola, beleza? Olha como fica bonito aí a cor desse verniz, esse aqui o verniz inculou, certo? Foi dado uma mão de lixa todinha na porta, em seguida foi passado o selador, está aqui o verniz, certo? E o selador, só não vou falar a marca, né? Ali o selador, está toda pronta aqui, só esperar a secagem. Três horas aqui, duas horas e meia já está pronto. Essa aqui foi passada agora, duas de mão, certo? Ficando show de bola, show de bola. Vocês que acompanham esse vídeo aí, pessoal, vou deixar o link do outro vídeo lá, invernizando com alana de agudão, beleza? Fica muito bonita a porta invernizada, pessoal. Em um ambiente que não leve sol, fica show de bola. Fica espelhado, dá para ver o rapaz passando ali por trás. Então, pessoal, esse é mais um pequeno vídeo só para a gente colocar aí no canal, certo? Para não deixar vocês sem, beleza? Inscreva aí no canal, curta, compartilha. A gente sempre está divulgando o nosso trabalho aí, valeu? Fica com Deus e tchau, tchau. E ativa o sininho aí. Já estamos perto aqui de finalizar a obra, certo? Já estou colocando até revestimento também aqui na área de serviço. Mas depois eu faço um videozinho para vocês. Nosso detalhe aqui é nas portas. Certo? Valeu, fui! Tchau. Tchau.